Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like, porque sim, hoje eu vim trazer pra vocês, conversar com vocês, falar um pouquinho sobre como se tornar uma pessoa mais atraente, mais conquistadora, mais interessante em pouco tempo. Aí vocês vão me falar, Tata, seguinte, peguei férias e eu tô afim de voltar das férias assim, ó, diferente. Quero que as pessoas me notem, quero que as pessoas percebam que eu estou mais bonito, que eu estou mais bonita, que eu estou mais atraente, que eu estou mais interessante. Então é isso que eu quero vir trazer aqui pra vocês, tá bom? O negócio é o seguinte, hoje que eu estou gravando é dia 12 de dezembro, então dezembrão tá aí, férias, vocês estão de férias? A maioria da galera pega férias agora, independente de ser do trabalho, da faculdade ou da escola, a galera que trabalha faz de tudo pra puxar as férias pra dezembro, janeiro, fevereiro, né? Eu quando trabalhava de carteira assinada, sim, já trabalhei de carteira assinada, em muitos anos inclusive, eu tentava fazer de tudo pra minhas férias ficar pro final do ano, ficar, mas nunca ficava, nunca casava com as férias da faculdade, nunca, eita que merda, maus tempos, brincadeira, eu gostava, gostava. Enfim, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse lance, né, de se tornar uma pessoa interessante, o que que é ser uma pessoa interessante, afinal de contas? O que é ser uma pessoa atraente? Não vou ficar dando definições aqui, tá? Mas pra mim, uma pessoa atraente, uma pessoa interessante, varia muito de acordo com a pessoa que vai te olhar, com a pessoa que vai te querer, com a pessoa que vai te desejar, porque, cara, a gente tem uma listinha mental ali, ó, de características, qualidades e defeitinhos que também contam que tu quer que aquela pessoa que tu acha que vai ser perfeita pra você tenha. Então, às vezes, uma coisa que é um defeitinho pra algum, por exemplo, a menina, ela é toda destrambelhada, nenhum caso, né, toda destrambelhada e tropeça e cai, deixa as coisas cair e tal, e aí ela pensa, meu Deus, que defeito, que defeito, quando estiver na frente do boy, eu tô muito afim da minha, eu tô muito afim, eu não posso ser destrambelhada. Mas aí vai lá e tem várias pessoinhas que elas gostam de pessoas destrambelhadas. Por quê? Por causa das crenças delas, eu já falei sobre crenças em vídeos aqui, porque, cara, sei lá, a mãe do menino ou da menina era destrambelhada e ele achava aquilo fofo, ele associava aquilo a uma coisa legal, a uma coisa agradável, a uma pessoa que ele tem muito amor e muito carinho, então daí ele olha a menina destrambelhada e ele pensa, apaixonei, amei, entendeu? Então o lance é, seja você mesmo, mas mesmo sendo você mesmo, tem coisas que não dá pra fugir, tem coisas que tornam uma pessoa mais atraente e tem coisas que te tornam menos atraente, dependendo da pessoa, de novo, que tu quer atrair. Aparência é uma delas. Felizmente pra uns, infelizmente pra outros. É igual eu falei, a pessoa tem os critérios ali da aparência que ela prefere. Claro que normalmente não tem uma regra, é tipo assim, Só gosto de meninas loiras, só gosto de meninos negros. É difícil a pessoa ser muito rigorosa com o critério do lance da aparência física, mas acontece, né? Acontece pessoas que só, sei lá, namoram ruivas, não sei. Tá, 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 beleza, mas eu não tô contente com a minha aparência. O que que eu vou fazer pra tornar a minha aparência mais atraente pra pessoa que eu tô afim? Cara, que nem eu falei, verãozão tá aí, eu daria uma sugestão, assim ó, como amiga mesmo pra vocês, que é, pratique uma atividade física. Cara, a minha vida é dividida entre antes e depois de eu praticar atividade física regularmente. Eu já tinha tentado fazer alguns esportes, mas eu vou aqui me abrir um pouquinho com vocês, eu odeio coisa de competição, eu odeio competir, eu não sou nada competitiva. Você é competitiva? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu não sou nada competitiva e a maioria dos esportes se envolve competição e isso me incomoda um pouco. Então o lance de eu poder fazer um exercício sozinha, pra mim é muito bom, porque é eu e eu mesmo, entendeu? Então o lance é tu descobrir uma atividade física que tu gosta, que tu curte muito. Vai correr na praia, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, que vai fazer o teu organismo liberar endorfina, porque isso vai fazer com que tu fique mais relaxado, cara. Eu, por exemplo, vou fazer uma bike, tá? 10 minutos andando de bike, puta que pariu, que saco. Deu 11, deu 12, já começa a dar uma alegriazinha no coração, já começa a liberar endorfina e o negócio flui. E o melhor de tudo é que a atividade física faz muito bem pra saúde, isso é o número 1 da atividade física. E a segunda coisa é que, cara, vai te deixar, assim, mais disposto, vai melhorar a tua postura, vai melhorar teu humor e vai melhorar a tua aparência, caso você queira emagrecer, caso você queira ganhar um pouquinho de peso. A atividade física pode ser conciliada pra qualquer tipo de... Tô parecendo uma educadora física aqui, vou fazer uma propaganda pra vocês, né? Então, vamos supor que tu tá com a tua aparência lá, ó, 100%. A gente sempre tá 100%, tá? A gente que fica noiando, achando que não tá, mas a gente sempre tá 100%. Ai, meu Deus, como a gente noia, né? Enfim, não importa como tá a tua aparência, cara. Só isso não conta. A segunda coisa que a pessoa vai observar em ti, ou que as pessoas vão observar em você, é... Nós vamos olhar pra ti, né? E daí elas vão pensar, pô, bonitinho, bonitinha. Aí vão ver a tua atitude, tá ligado? Então tu vai ter que ser uma pessoa confiante. A segunda coisa é confiança. Então, vem cá. Eu vou te recomendar o seguinte. Nesses dois meses de férias, 30 dias de férias, 15 dias de férias, tanto faz. Nesse período que tu tá de férias aí, se eu fosse você, eu mudava algo em você. É, mudava algo. Pode ser físico, pode ser o cabelo, pode ser o estilo de roupa. Várias vezes a gente tá, tipo, usando roupas. Eu já passei por essas fases na minha vida. Que eu tava usando roupas que não me expressavam, entendeu? Que não resumiam quem eu era. E eu não tô incentivando você a comprar roupas. Não, bem pelo contrário. Às vezes a gente tá cheio de roupa legal no guarda-roupa. Ou então, às vezes tem vários brechós com roupas legais pra tu reaproveitar por aí na tua cidade. Ou às vezes tem roupas da tua mãe, da tua prima, da tua amiga, sei lá, que tu pode reaproveitar. E tu tá perdendo teu tempo gastando dinheiro com outras roupas, outras coisas. E compondo uma imagem que não é você mesmo. Então, faz aquela coisa. Olha pra dentro. Pensa. Como eu sou? Como é a minha personalidade? O que eu gosto? O que eu não gosto? Esse cabelo tá me representando? Essa roupa tá me representando? Eu quero chamar a atenção como? Eu quero passar que imagem? Isso tudo vai fazer muita diferença. E o lance da confiança... Tem um texto que eu li uma vez que falava que uma mulher que sair e comprar um batom, ela já não é a mesma mulher. Ninguém na terra vai reparar que ela tá com um batom novo. Mas só... Às vezes nem passou o batom ainda, mas só ela tá com aquele batom na bolsa, meu amor, que vai dar uma confiança pra ela. Né, meninas? Fala aí. Às vezes, sei lá, o elástico de cabelo, pintar o esmalte. Cara, é da confiança. Não adianta. A gente se sente mais confiante, às vezes. Com coisas sutis. Não é pra tu gastar teu dinheirinho, não é. É pra tu fazer. Faz, cara. E no lance do fazer coisinhas pra você que vai melhorar sua confiança, entra a terceira dica, que é a tua alimentação. Faz comidinhas pra ti, comidinhas que tu gosta. Comidinhas saudáveis. Às vezes não, às vezes machacadinhas, às vezes um salgadinho. Durante a semana ou nos dias que tu preferir, tenta te alimentar melhor, isso vai fazer toda a diferença. Sabe aquela frase de você é o que você come? É muito real, cara. É muito real. A gente consegue ver, se você observar num lugar público, sei lá, na praça de alimentação de um shopping, por exemplo, tu vai ver que o prato das pessoas, ela realmente é o resumo físico de quem elas são. Tu vai reparar que a comida dela vai combinar com a imagem dela. Então é isso, preste atenção em quem você quer ser, em quem você é, e que imagem que você quer passar, e do que você quer se alimentar. E tudo isso faz parte de ti, cara. De ti, tudo isso que tu tá fazendo, é porque tu gosta. Várias vezes, quer ver assim, ó. Eu mesmo, na minha fase da adolescência, eu fazia tanta merda. Imitava os outros fazendo, sabe? Só por referência. Tipo, ai, as meninas estão usando tal roupa, então também vou usar. Ai, as pessoas agora fazem assim, então também vou fazer. Cara, não faça nada que você não queira. Mas também não fique enchendo o saco de quem tá fazendo, sabe? Se a pessoa quer beber, deixa ela beber. Se tu não quer beber, não bebe, ponto. Não precisa beber porque todo mundo tá bebendo. Se tu não quer fumar, não é porque tá todo mundo fumando que tu vai fumar também, cara. Eu já pensei até em fazer um vídeo falando sobre essa onda do trap. Vocês ouvem trap? Cara, eu vejo esses clipes de trap. Vou dar uma cutucadinha aqui agora, tá? Eu curto rap, logo, curto trap também. Eu fico bem incomodada. Eu tenho visto meninos, meninas de 12, 13, 14 anos na rua. 12 eu dei uma exagerada, vai. 14 anos andando na rua, com cigarrinho na mão, cara. Fumando, cara. Por quê, gente? Por quê? Influência! Isso é influência! Vocês veem nos clipes, veem na internet, sei lá. E aí, olha. Ai, que massa, eu queria ser assim. Que massa, né? O cigarrinho parece que eu sou muito mal. Parece que eu sou muito cara. Seja você mesmo, tá? Só um toxinho. Seja você mesmo. Mas voltando pro que eu tava falando, o lance é você fazer coisas que você gosta. Nessas férias, ou então se você não tiver de férias, se você só tiver nesse período aí de autoconhecimento e tudo mais, pega esse mês, pega dois meses, pega 2019 inteiro pra você. Pega a vida pra melhorar. Vida é assim, né? A gente vai melhorando dia após dia, aprendendo dia após dia. E vai descobrindo coisas que você gosta de fazer e faça mais do que você gosta. Escutou? Faz mais do que tu gosta. Isso vai te fazer bem. Vai fazer bem pra tua aparência, pra tua pele, pro teu olhar, brilho no olhar. Quando o dia que vende brilho no olhar, não vende, cara. Brilho no olhar é felicidade, é tu tá satisfeito com o que tu faz. E brilho no olhar é muito atraente. Uma pessoa com um olhar brilhante é muito atraente, vai dizer. Tchau. E aí